A todos, bem-vindo ao texto da Divina Misericórdia. Se inscreve no canal, deixe o like. Todos os dias, o Santo texto. Orações Iniciais Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, apareceu São Pôs Pilatos, foi crucificado, morto e septado, desceu a mansão dos mortos, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de jogar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na missão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Gratidão à minha casa, gratidão à minha família, gratidão aos meus irmãos pobres. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso muito amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue e a alma É a divindade do vosso muito amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em inspiração dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue e a alma e a divindade de vosso muito amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em inspiração dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue e a alma e a divindade de vosso muito amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em inspiração dos nossos pecados e dos pecados e dos pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e a alma e a divindade de vosso muito amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em inspiração dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água, que joaste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Deus santo, Deus forte, Deus imortal Tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus santo, Deus forte, Deus imortal Deus santo, Deus forte, Deus imortal Tem de piedade de nós e do mundo inteiro Hoje, terminamos o texto da Divina Misericórdia A todos, um bom dia Obrigado